Bem-vindo, peixes, obrigado por ouvir sua leitura de 2 de fevereiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se no canal, para não perder nada. Uma onda de criatividade fluirá pela sua aura esta manhã, querido peixes, quando a lua de câncer entrar em uma rara formação de pipa, no céu. Agora é o momento perfeito para mostrar suas habilidades e talentos naturais, permitindo-se radiar brilho e sedução. Boas vibrações fluirão à medida que as horas continuarem, graças a uma aliança de apoio entre Vênus e os nodos do destino, ajudando você a encontrar clareza no caminho a seguir por meio da orientação divina. No entanto, você pode querer estar em guarda para golpes de ego ou confiança vacilante quando o luno enfrentar Kiron esta tarde. Hoje você pode se emocionar com certas questões que exigem que você seja prático. Distinga entre o que você deseja e o que é bom para você com uma abordagem objetiva. As emoções podem ser despertadas dentro de você, o que pode lhe dar o ímpeto necessário para cruzar certos limites. Informe a todos sobre isso antes de dar este passo. Você se sentirá particularmente sensível às emoções dos outros esta manhã, querido peixes, quando a lua de gêmeos iluminar sua quarta casa solar. Infelizmente, uma conexão desequilibrada com Mercúrio pode fazer com que você se sinta distraído ou sobrecarregado com o ambiente, tornando importante que você encontre maneiras de proteger sua aura. Felizmente, essas vibrações se dissiparão com o passar da tarde, dando a você a oportunidade de se concentrar e cuidar de si mesmo. As estrelas também lhe darão permissão para ficar quieto em casa, optando por abraçar a felicidade doméstica em vez de enfrentar o mundo exterior. Um ambiente nebuloso permeará o ar mais tarde esta noite, marcando a ocasião perfeita para se deitar cedo. Lembre-se de cada detalhe dos seus sonhos agora. Eles estão cheios de pistas e percepções que você não encontrará em nenhum outro lugar. Se nada voltar quando você acordar, preste atenção à sua mente errante hoje. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Fale sobre o que você deseja, pois pode ser seu, peixes. Dado que Vênus em seu signo faz cestil com o Nodo Norte em Touro hoje, você pode sentir que é cosmicamente apoiado em suas conversas profissionais. Com Vênus ao seu lado, você parece ultra atraente e mágico. Essa energia venusiana pode ajudá-lo se você quiser conversar. Você pode usar este cestil para realizar uma reunião ou entrevista importante, pois a energia do cestil pode ampliar a possibilidade de conseguir o que quiser da conversa. Agora é a melhor hora para sair e gastar. Compre algo bom para você, mas não esbanje em apenas um item. Em vez disso, invista seu dinheiro de maneira inteligente. Outras pessoas estão sendo honestas com você, então não hesite em seguir seus conselhos. Se você pretende comprar algo pequeno ou está investindo muito, não pode perder, mesmo que gaste mais do que o normal. Você está procurando maneiras de usar suas prodigiosas habilidades de comunicação para ganhar a vida. Agora o foco está no seu trabalho diário e no que você faz para ganhar a vida. É um ótimo momento para uma avaliação de desempenho, porque você certamente obterá boas notas e terá uma plataforma para lançar novas ideias e críticas construtivas. Torne-se indispensável e você certamente subirá a escada. Números da sorte Seus números da sorte para 2 de fevereiro são 11, 16, 30, 43, 5, 22 Amor diário Como um dos signos do zodíaco mais sintonizados espiritualmente, você entende todas as mudanças cósmicas conforme elas ocorrem, peixes. Ceres Um asteroide girando nos confins do espaço, logo ficará retrógrado. Ceres recebeu o nome da deusa romana da agricultura e também em um nível mais mundano se relaciona com a forma como abordamos o amor próprio, o autocuidado e o respeito próprio. Durante esse retrocesso, você tem a oportunidade de refletir sobre esses temas centrais e entender como gostaria de abordá-los de maneira mais significativa daqui para frente. Converse com amigos, um namorado ou seu cônjuge sobre tudo isso agora. No No te exalejando deu romance Simplesmente não há tempo suficiente para avaliar o que você precisa de uma relação romântica. Você também pode usar este dia para introspecção. Se está soltero, aproveche este tempo para sentar-se e pensarem no que necessita. Certamente tem expectativas para um par e não estalejos de seu alcance. É possível que você tenha resultado, independentemente de que alguns de seus sonhos passem bem ao seu lado. É hora de te relaxares e te abrires a qualquer surpresa que te possa surgir no teu caminho. É possível que tenha sido muito ágil para reduzir a velocidade e pensar em quem é essa pessoa. Tua oportunidade de amar não é estimule lejos. Se você está em uma relação comprometida, hoje terá um grande dia. Tua pareja corresponderá à energia que exuma. Se você estiver feliz, se juntará a você. Se estás triste, te consolarão. Se está frustrado, sabrão exatamente como manejá-lo. Se te cientes tonto, eles serão mais tontos. No trabalho. Existe uma grande possibilidade de você ter que ir para o exterior em conexão com seu trabalho ou carreira. Aqueles que solicitaram visto para estudar no exterior vão conseguir o visto hoje. Você pode ser transferido pelo seu escritório para algum lugar exótico. Certifique-se de aproveitar esta chance de ir para o exterior e avançar em sua carreira. Se você já está localizado em um país estrangeiro, a perspectiva de transferência de volta para seu próprio país não parece boa. Você aborda os problemas de maneira competente e profissional, possui todas as respostas certas e fornece soluções. Os colegas procuram o seu conselho e consideram o que você diz importante, credível e valioso. Permaneça acessível e não seja muito remoto ou distante. A ajuda que você é capaz de dar aos outros é recompensada. É provável que pensamentos rebeldes entrem em sua cabeça hoje. Você tem ideias recorrentes de como criar motins em seu local de trabalho. Até certo ponto, isso pode não ser uma má ideia. Apenas certifique-se de que suas razões são sólidas antes de criar problemas. Saúde Problemas não resolvidos em outras áreas da vida podem afetar sua saúde hoje. Você provavelmente não percebeu, mas o estresse do seu trabalho e relacionamentos está aumentando e isso provavelmente levará a dificuldades para dormir ou relaxar, bem como irritação do estômago. A chave está em aliviar o estresse de sua mente, e não em quaisquer problemas físicos. Não deixe o tempo passar sem que a habilidade atlética que você sabe que possui seja totalmente utilizada. O que você aprende a apreciar mais é que o exercício não requer nenhum grande esforço de sua parte, é o seu bem-estar geral que aumenta sua forma física. Inclua um dia de bem-estar na sua rotina semanal, cuide do seu corpo. Os próximos seis meses serão muito afetados pelo atual alinhamento planetário. O que você iniciar agora determinará quem e o que será sua vida nas próximas semanas, mas não se preocupe. É simplesmente uma questão de prestar atenção ao que importa e não ignorar o que é realmente importante. Você só precisa se concentrar em suas prioridades favoritas, como saúde, trabalho e bom relacionamento com os outros, certo? Família e amigos Mal entendidos podem surgir em seu relacionamento hoje. Você provavelmente agiu com boas intenções, mas não levou em consideração todas as implicações de suas ações para os outros envolvidos. O resultado é que seus motivos puros serão vistos de maneira bastante diferente por seu parceiro. Você vai precisar de muita paciência para resolver esta situação. Mantenha contatos e fortaleça seus laços sociais, especialmente com amigos próximos e familiares. Não fique adiando, porque eles realmente precisam estar perto de você agora. Deve ser fácil para você, pois você está completamente à vontade consigo mesmo e não ficará estressado com a companhia deles. Obviamente, quando os outros estiverem de bom humor, você também estará. Você apenas terá que sentir o que sente hoje, ao perceber que um relacionamento pessoal próximo precisa de uma mudança para permanecer fresco e vivo. Mas, para chegar a esse estágio, primeiro você precisa reconhecer algumas coisas sobre certas emoções que está tentando ignorar. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!